Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Oi, bom dia, está na hora do Noticiário Tortuga. Vamos falar do manejo reprodutivo do rebanho leiteiro e destacar a criação brasileira do cavalo árabe. A fase de reprodução das matrizes leiteiras demanda uma série de cuidados e a base de cada ciclo depende da condição nutricional das vacas. Esse elo do manejo nas fazendas que trabalham com ordenha agora é o foco da nossa entrevista. O Cairo Rodrigues vai conversar com o Divino Lima, que é consultor técnico comercial da DSM. É isso mesmo, Márcia. E agora vamos lá para Rio Verde, conversar um pouco aqui com o Divino e falar sobre pecuária leiteira. Bem-vindo, Divino, que é o programa Noticiário Tortuga. Bom, Cairo, pra dizer a todo nosso, estarmos aqui novamente falando sobre um tema muito importante que é a reprodução e planos nutricionais. A gente que agradece pela sua participação e, Divino, como a gente sabe, a pecuária de leite é uma produção em que o pecuarista precisa estar atento a todos os detalhes, porque qualquer deslize pode ser um prejuízo para ele no final do ciclo e a pecuária leiteira é o ano todo. O produtor precisa de leite o ano todo para movimentar o seu negócio. E hoje o nosso assunto aqui é para a gente falar focado em reprodução dentro da pecuária de leite. E eu queria que você começasse falando para a gente da importância do produtor dar atenção para as novilhas. Quais vão ser os benefícios, os resultados que ele tem quando ele dá atenção para as suas novilhas? Uma reprodução bem feita, o foco das propriedades de leite foca em produtores, na reprodução. Uma fêmea reproduzindo bem, ela vai trazer, vai abrir uma lactação futura onde você vai colher esse leite. Então a gente inicia pelas novilhas. Como nós estamos aqui agora, já no início do ano, em pleno verão, momento em que a gente tem altas umidades, a temperatura mais alta, os animais, principalmente de origem europeia, eles sofrem muito com o calor, o estresse térmico, e isso acaba prejudicando a reprodução. Então a gente tem que lançar a mão de determinados artifícios, como adensar a dieta, lançar a mão de alguns aditivos para que a gente possa realmente melhorar ou recuperar a reprodução, que ela vem normalmente em queda nesse momento de maior calor. Quando a gente começa com as novilhas, o que a gente vê é o seguinte, o holandês, a gérsia, as raças leiteiras, elas são extremamente precoces, são muito férteis. E nesse momento, então, o que a gente percebe na maioria das propriedades, é uma super alimentação energética. As fêmeas acabam ficando um pouco gordas, obesas, acima do escórdio corporal necessário, mas subalimentadas do ponto de vista proteico. Então precisa fazer um balanceamento correto em minerais, em vitaminas, em energia, para que essa fêmea esteja pronta, a reprodução esteja apta. Como as fêmeas leiteiras, elas alimentam bastante, como o principal alimento, alimentos encilados, como silagem, como feno, a gente vê uma grande deficiência mesmo em novilhas de caroteno, mais potente antioxidante que nós temos para combater os radicais livres no momento desse de estresse. E aqui a gente tem visto nos trabalhos de campo, as novilhas estão deficitárias, estão entre 1 e 2,5 micrograma por ml. Estão havendo, às vezes, uma necessidade de uma suplementação de carotenoides via alimentos verdes. Então fazendo esse trabalho de balanceamento, você acaba melhorando a reprodução das novilhas. E como a gente já mostrou aqui no programa Noticiário Tortuga, a novilha de hoje é a vaca de amanhã, ela que vai entrar em lactação. E agora falando sobre essas vacas em lactação, Divino, qual que é o protocolo nutricional correto que o produtor precisa ter, então, e quais as análises que ele precisa fazer, como essas situações que você trouxe do score de condição corporal, o clima que a gente está naquele momento, porque como a produção leiteira o ano todo, o produtor também tem que se atentar a esse ponto. Quais outros fatores aí são importantes? É, extremamente a gente tem como base esse morte, né, que as fêmeas, as vacas de amanhã são as novilhas que a gente está preparando hoje. Então, Caio, às vezes o produtor, ele negligencia deixando essas fêmeas a pasto, não atingindo o peso necessário do desenvolvimento adequado para ela ser uma fêmea com peso e condição corporal adequada, ela sofre estresse térmico e a bezerrinha que está no ventre dessa fêmea em gestação, seja novilha ou seja vaca, ela sofre grande influência do status nutricional que ela recebe. Então, foque, produtores, principalmente nesse momento de verão, né, de estresse térmico, no conforto, no bem-estar, em banhos, para que essa fêmea possa realmente entrar lá no final da sua gestação, num pré-parto, numa condição adequada de score corporal, que ela não tenha retenção de placenta, que ela não tenha uma febre do leite, que é a hipocalcemia, que ela não tenha problemas de cetose, que aquela vaca que está acima do peso, aquela vaca gorda, e isso compromete a saúde, a imunidade dela, comprometendo a reprodução. A gente vai inseminar a vaca de leite, ou vai ser coberta, principalmente quando ela está no seu pico de produção. Então, essa fêmea tem que estar muito bem preparada, do ponto de vista sanitário e nutricional, né, Caio? E para que ela possa realmente emprenhar. Porque nesse momento, essa vaca passou por um parto, teve um estresse, ela está perdendo condição corporal, é um útero que está evoluindo. Isso tem muitas células morrendo e sendo formadas, e dessa forma, tem muitos radicais livres que são produzidos pelo corpo. E esses radicais livres, eles causam morte embrionária e havendo até a reabsorção. Então, essa fêmea tem que estar muito bem suplementada dentro do plano nutricional, com carotenoides, com vitamina, porque a gente sabe que o beta-caroteno, ele vai melhorar a qualidade do colostro, vai combater a diarreia, colostro de melhor qualidade, combater os radicais livres e uma involução uterina perfeita. Também nós temos tecnologias como as vitaminas em conceito OVN, e essas vitaminas, elas também têm enorme potencial antioxidante para combater esses radicais, essas células que estão morrendo. Então, a gente lança mão, por exemplo, essa vaca, ela está passando pelo pós-parto, uso da metionina, que ela ajuda o fígado a estar melhor no metabolismo, puxando o consumo. A gente entra, às vezes, com cargas elevadas de amido, como fonte, o milho, e amido em excesso pode formar cistos, ou varianos, e isso comprometer também a reprodução. Então, nós temos o cromo. O cromo, ele, além de atuar como um excelente fator em estresse, reduzindo o cortisol, melhorando a imunidade da vaca, ele também atua no metabolismo da glicose, tornando as células mais sensíveis à questão da insulina, e isso reduz a formação de cistos, que compromete a reprodução. E uma vez ela emprenhando, que é muito comum na vaca leiteira, que ela é uma vaca que produz 30, 40, 50, 60 litros de leite por dia. Então, ela é extremamente exigida no seu metabolismo. E isso, quando a gente vai falar em reprodução, às vezes a gente entra na parte hormonal para protocolar essa vaca, ou sincronizá-la, utilizando hormônios. E a produção de hormônios também está relacionada ao seu status nutricional. Quando essa vaca vira ovular, no momento pós a inseminação, ela vai haver a fecundação, a formação desse embrião, e se a vaca tem um corpo lúper maior, mais funcional, produz mais progesterona. E o nível de progesterona mais alto segura mais a gestação. Divino, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Quero te agradecer aqui mais uma vez por todas as suas dicas. Eu que agradeço, Caio, o convite para que a gente possa estar junto aqui conversando sobre o assunto. E aos produtores, procurem a equipe da ESM, nossa equipe de representantes, de técnicos distribuídos pelo Brasil, e vamos conhecer as tecnologias, discutir um plano nutricional adequado a cada propriedade para que a gente possa obter os melhores resultados possíveis. O mundo pecuário ama raças, e um dos equinos mais impressionantes e admirados é o cavalo árabe. Protagonista de filmes e de obras de arte, os animais se destacam em esportes e também na lida pela resistência e pela força. Nosso próximo entrevistado é o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Árabe, o Rodrigo Forte, Cairo. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar agora aqui com o Rodrigo, que fala conosco direto de São Paulo, capital. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga, Rodrigo. Obrigado, Cairo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Rodrigo, você como presidente agora da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Árabe, eu queria que você contasse para a gente qual é o cenário atual da raça no país. O cavalo árabe está no Brasil já há décadas. Nós temos uma associação aí fundada em 1964, então uma raça já bastante antiga no Brasil. O Brasil sempre foi uma referência mundial na criação do cavalo árabe. Eu diria que hoje é um dos três principais criatórios globais. Então, nós temos pessoas do mundo inteiro comprando cavalos no Brasil. Nós estamos num momento de crescimento, de expansão, de renovação com relação ao cavalo árabe nas categorias de sela, nas categorias montadas. O árabe tem uma grande aptidão para a sela. Ele nasceu como um veículo de guerra, de transporte de beduínos no deserto. Então, um cavalo muito forte, muito resistente, que nasceu com essa grande aptidão, mas não necessariamente vinha sendo explorado aqui no Brasil da forma mais adequada. Lembrando que ele tem uma grande fortaleza, que é a resistência. Então, no Enduro, o cavalo árabe é imbatível. Vale lembrar que o ano passado o Brasil foi segundo lugar no campeonato mundial de Enduro, que aconteceu na Itália. Mas o cavalo árabe também é muito versátil. Ele salta muito bem, ele faz muito bem tambor e baliza. Ele corre muito bem. Nós temos hoje mais de 50 cavalos no Jockey Club de São Paulo, que sempre foi uma casa exclusiva do curso em inglês. Então, nós estamos mostrando todas essas vertentes do cavalo árabe para o grande público. Essa é a nossa grande intenção. E nós estamos sendo, felizmente, bem, eu diria, fazendo um bom trabalho nesse sentido. Eu queria que você trouxesse aqui, para quem nos assiste, Rodrigo, qual que é a importância, principalmente, do bem-estar animal e de uma boa nutrição, uma boa alimentação para esses animais, para que eles consigam ter o melhor resultado em qualquer que seja essas modalidades, tanto esporte, tanto lida, quanto reprodução? Bom, alimentação é tudo, né? A gente fala que o cavalo, ele precisa, em primeiro lugar, ser bem alimentado, ser bem nutrido. E desde o momento que ele está sendo gestionado, né? Quer dizer, ele está em gestação, ele está na barriga da mãe, né? Então, assim, uma mãe bem alimentada vai realmente ter uma gestação melhor, vai parir melhor, esse outro vai se desenvolver melhor. Alimentação e vida de cavalo são fundamentais para o bem-estar animal. E nós tivemos aqui no programa Noticiário Tortuga uma série especial em que nós falamos sobre reprodução, a importância hoje da nutrição para a reprodução dos equinos, tanto na fase pré, tanto durante a gestação, quanto pós também gestação. E vocês que estão nos assistindo, que querem rever essas entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, através do QR Code, que está aparecendo agora aí na sua tela. E, Rodrigo, dentro dessas entrevistas, a gente falou aí da importância do ciclo pecuário. O produtor hoje, ele produz pensando em melhorar sempre a sua genética, em ter um melhor animal no próximo ciclo. E a nutrição, o bem-estar, ele vem com essa importância, né? A égua, ela traz um potro de melhor qualidade, mais forte, melhor nutrido, se a gente faz um bom tratamento pré-gestação e durante a gestação dessa fêmea, né? Sem dúvida, assim, nós criamos muitos animais todos os anos, né? Não basta ter só genética boa, né? Você precisa realmente ter boa alimentação e bom manejo. E tudo isso interfere depois na performance do cavalo, né? Um cavalo que completa três anos e ele vai ser domado, ele vai para alguma modalidade esportiva, né? Ele tendo sido bem criado, ele vai desenvolver melhor a musculatura, ele tem melhores ligamentos, tendões, quer dizer, ele tem toda uma condição física superior, né? E isso vai interferir diretamente nos resultados das provas. Rodrigo, quero te agradecer aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado aí por mostrar pra gente a maravilha, essa beleza que é a raça do cavalo árabe, principalmente aqui no Brasil. Obrigado. Não, imagina, eu que agradeço. O árabe é um cavalo belíssimo, uma capacidade funcional muito grande e ele é um melhorador genético, né? Ele está presente hoje nas principais raças equinas do mundo, né? Então, assim, ele é uma referência, acho que é importante as pessoas acompanharem o nosso trabalho. Por favor, acompanhe no abcca.com.br e a associação está sempre à disposição de todos aqueles que se interessam pela raça, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade a todos vocês. Siga a DSM nas redes sociais, busque o perfil arrobatortuga.dsm e fique por dentro de todas as novidades do mundo pecuário. Reveja os conteúdos do Noticiário Tortuga no canal do YouTube. Você pode acessar apontando a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui na tela. Nós voltamos no próximo programa. O Noticiário Tortuga aqui no canal do Boia de segunda, sexta-feira, sete horas da manhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho